Sexta-feira, feriado, dia da Semana Santa e as equipes da Secretaria Municipal de Saúde estão aqui no Drive-Thru em frente ao sétimo BEC, vacinando a população com a segunda dose do imunizante contra o coronavírus. Secretário, feriado, mas vocês não param. Então, quando fui convidado pelo prefeito Tião Bocalon para a missão de ser secretário municipal de saúde, me foi dada a missão de tratar e tratar bem as pessoas, tratar como ser humano. Nós estamos vivendo um momento difícil, um momento de pico de pandemia e que nós temos que ofertar a vacina para aqueles que mais precisam. Então, hoje mesmo, na sexta-feira santa, pedimos perdão a Deus e estamos aqui trabalhando e servindo bem as pessoas. Enquanto tiver vacina, nós vamos estar trabalhando, né? A folga, depois que passar a pandemia, a gente tira a folga. Até lá, nós vamos estar trabalhando, convocando as equipes. Hoje eu estou muito grato a Deus pela vida e a nossa equipe da Secretaria Municipal de Saúde, esses abnegados trabalhadores que têm dado a sua própria vida para salvar vidas. E hoje mesmo, numa sexta-feira santa, nós estamos aqui prestando serviço à comunidade. Padre Asfuri, segunda dose tomada, imunizado. Graças a Deus, isso é uma bênção de Deus, viu? Saber que esses homens, que a ciência está buscando, de fato, estender a mão em favor da humanidade, em favor dessa gente, para aliviar tantas dores e tantos sofrimentos que acontecem hoje no mundo. Hoje o dia está bem tranquilo, né? O movimento aqui no Drive-Thru, poucos carros. Mais cedo estava um pouquinho maior, mas agora está tudo tranquilo. Olha, tudo dentro da normalidade, né? Tudo dentro da normalidade. O importante é o serviço não parar, né? As pessoas que procurarem aqui vão ter hoje, sexta-feira, o Drive-Thru. Amanhã, sábado, nós vamos ter outros pontos de vacinação, né? Que vão estar acontecendo ali no Hidalgo de Lima, na Baixada da Sobral, no Ari Rodrigues, no bairro 15, no Rony Meirelles, lá no Adalberto Sena. Vamos ter vacina também no Cláudia Vitorino. Então, são outros pontos que estarão abertos amanhã, porque essas Urapes funcionam, então elas vão ter lá também vacina para a segunda dose. Para hoje, quantas doses estão disponíveis, secretário? Quantas doses forem necessárias? Quantas pessoas aparecerem no Drive hoje têm vacina de retaguarda para a gente vacinar todo mundo que aparecer aqui até as 17 horas? Quantas doses forem necessárias? Quantas doses forem necessárias? Quantas doses forem necessárias?